Bom, boa noite a todos. Hoje estamos começando o terceiro dia do primeiro evento da Iniciativa Paulo Freire, uma iniciativa criada por professores e alunos da Universidade de Colômbia para honrar o grande educador brasileiro no seu centenário. Lembrando que a iniciativa vai continuar para além desse ano, nós vamos ter outros eventos e outros projetos dentro da Iniciativa Paulo Freire e hoje a gente está começando o nosso terceiro dia de evento com dois convidados muito especiais que vão ajudar a gente a entender como reler o trabalho do Paulo Freire no mundo, tendo como base a arte e a cultura. Então, para a gente começar, antes de começar, quero agradecer a todos os organizadores, as organizadoras, na verdade, dessa iniciativa, Renata Penalva, Isabela Souza, Juliana Gomes e eu, Marcela Winder e o professor Paulo Blitzstein, que tem liderado a gente nessa empreitada. Então, para a gente começar, eu vou chamar a minha colega, a Renata, uma das moderadoras hoje comigo, para a gente apresentar os nossos participantes. Tá bem, obrigada, Marcela. Gente, só para avisar, quem falar em inglês, who speaks English, we have translation, you just press the bottom right button, like interpretation, and then you press English, and then you go straight to English. Então, tem tradução para o inglês, quem precisar. Então, vou apresentar agora os nossos convidados, muita honra de receber vocês aqui. Então, eu vou pela ordem alfabética. Então, a gente tem aqui o Cristiano Burlan, é diretor de cinema e teatro e professor, realizou mais de 20 filmes, entre eles A Tetralogia em Preto e Branco, composta pelos filmes Sinfonia de um Homem Só, Amador, Hamlet e Fome, premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Seu documentário Mataram Meu Irmão foi o vencedor do Festival É Tudo Verdade, 2013, e no mesmo ano ganhou o prêmio do júri oficial e de crítica no 40º Festival Sesc de melhores filmes e o prêmio Governador do Estado de São Paulo para a cultura. Antes do fim, venceu o prêmio especial do júri da PCA em 2018, ano que também estreou Elegia de um Crime no Festival Tudo Verdade, sendo reconhecido com diversos prêmios. Em 2020, estreou a série Paulo Freire, Um Homem do Mundo, realizada pelo Sesc TV. Atualmente está em finalização do seu novo longa-metragem de ficção, A Mãe. Muito obrigada por estar presente aqui, Cristiano. E também temos a honra de ter o Sérgio Vaz, autor de oito livros, nas cabeceiras de muitas pessoas aqui. Vem transformando as periferias de São Paulo através da literatura, cultura e poesia. É um dos cofundadores do Sarauco Perifa, um movimento cultural que transformou um bar na periferia de São Paulo em um centro cultural para deflagrar literatura e poesia. Recebeu homenagem em diversos prêmios por seu trabalho. Em 2009 foi eleito um dos 100 brasileiros mais importantes pela Regista da Época, também por prazer ter aqui. Muito obrigada, Mãe, ou seja. Então, para a gente começar a discussão, queria falar para vocês que estão assistindo a gente, qual foi o objetivo quando a gente pensou nesse painel? A gente estava querendo, com o nosso evento, retomar um pouco do passado, né? A obra de Freire, o impacto do Freire no passado, nos dias de hoje, mas a gente também queria trazer outras formas de se ler o Paulo Freire, não usando os conceitos acadêmicos dele, né? As palavras que ele exatamente usa nos livros deles, mas pensar em outras formas de se desenvolver uma postura ética de construção coletiva do conhecimento e de tornar a realidade social um pouco mais justa, que eram dois objetivos do Paulo Freire, na obra dele e também na prática dele. Então, hoje o nosso painel é inspirado por essas ideias e também no que a realidade pede hoje, né? Então, quando a gente pensa na arte, no cinema, no teatro, na literatura, poesia, a gente quer lembrar que Paulo Freire não era só academia, mas era também a estética, a arte e a prática. Então, essa mesa, ela se dedica à criação desses objetivos da obra do Paulo Freire na vida prática por meio da cultura e da arte. E, para a gente começar, queria fazer a primeira pergunta para o Cristiano Burlan, pedir para ele apresentar um pouquinho. Oi, Cristiano, obrigada por estar aqui. A gente queria saber um pouquinho sobre o documentário. Quais eram os seus objetivos quando você colheu os depoimentos das pessoas que participaram desse documentário, como surgiu a ideia, talvez o convite para o documentário. O título também, né? Paulo Freire e o Homem do Mundo, a gente vê no documentário que os episódios se dedicam a mostrar a influência dele em outras partes do mundo, não só no Brasil. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Obrigada. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, principalmente junto com essa figura ímpar aqui da cultura de São Paulo e do Brasil, o Sérgio Vaz. Sou um profundo admirador pelo trabalho dele. A série surge através de um convite de uma amiga, a dívida cultural do Contralado Suíço, a Célia Gambini, e depois a apresentação do projeto para o Sesc TV, que na hora abraçou essa ideia, é um trabalho de cinco anos, é a maior quantidade de imagens que já filmei na minha vida, que editei, são cinco episódios, que no total somam 260 minutos. É um material gigantesco. O ímpeto, para mim, maior, que me moveu a entrar nessa jornada, nesse quase trabalho épico, é uma certa dificuldade de entender Paulo Freire. Mesmo sendo professor, eu não sou um acadêmico, eu me tornei acadêmico, primeiro por necessidade, agora por paixão. E também eu não queria fazer uma tese, o meu desejo não era trazer o que as pessoas já conhecem de Paulo Freire. Eu fui como um curioso, como uma criança. Eu fui lá e perguntei para o Paulo Freire, quem é você, Paulo Freire? Eu não sei se ele me respondeu, mas eu fiz essa série e realizei esse trabalho não sozinho, com um grupo gigantesco, para querer fazer algumas perguntas para ele que, durante a minha pesquisa, ficaram no meio do caminho. A primeira delas talvez seja um preconceito que existe, até dentro da própria academia, principalmente aqui no Brasil, sobre o pensamento e a prática feriana. Eu não sei se eu trouxe essas respostas durante o processo. No primeiro episódio, que se chama Onde Eu Vou Entrevistar Seus Familiares e Entender a Sua Formação no Recife, o início de todo o seu trabalho, a formação é o título. E essa questão permeia todo o trabalho, na verdade. Como se formar um pensamento, e um pensamento que não seja só teórico, mas prático. O que fica de tudo isso, para mim, a coisa mais importante é que Paulo Freire era um homem que escutava, não só na teoria, mas na prática também. E era um homem que era da política da educação, não só da pedagogia. Ele não foi só um pedagogo, ele aplicou uma filosofia de educação onde a política era também importante. E eu me lembro de ter lido uma matéria do Le Monde Diplomatique, que dizia assim, Paulo Freire fez muito mal para a educação brasileira, e a culpa de a educação brasileira estar nesse estado, segundo a matéria, seria Paulo Freire. Pesquisando, eu descobri que, na verdade, as escolas elitistas de São Paulo aplicam Paulo Freire na sua pedagogia e no seu dia a dia. A gente perdeu o Cristiano? Ele falou só um segundo e aí perdemos ele. Bom, essas coisas que só eventos virtuais nos dão, eu não sei como a gente segue, se a gente espera um pouquinho e vê se ele aparece por mais uns dois minutos. Acho que a gente talvez possa continuar com o Sérgio, e aí depois o Cristiano retoma de onde ele parou. Pode ser? Pode ser, Sérgio? O que você acha? Por mim, tudo bem, mas esperar um pouquinho, senão ele entra falando aí. Tá bom, vamos esperar um minutinho, então. Então, para quem está chegando agora, a gente estava no meio da fala do Cristiano Burlan, e aí ele caiu, e, enfim, como a vida live pede paciência, a gente vai ficar um tempinho aqui esperando um minuto por aí para ver se ele consegue entrar de novo. Silêncio constrangedor, né? Aquele silêncio, enquanto está todo mundo mandando mensagem, pensando se consegue ajudar ele. Pois é. Enquanto a gente está aqui esperando, a gente recebe uma pergunta com a link para a série do Cristiano Burlan. A gente vai enviar para vocês no chat, mas se vocês colocarem no Google Paulo Freire, um homem do mundo, Sesc TV, vocês vão encontrar facilmente. É um documentário em quatro capítulos, se eu não me engano, quatro ou cinco capítulos, que tratam sobre a vida do Paulo Freire, desde o nascimento dele lá no Recife, até o falecimento dele. Então, trata da obra dele, da vida e do pensamento sobre várias perspectivas, inclusive com depoimentos da família, com depoimentos de pessoas que trabalharam com ele quando ele estava no exílio. Então, vale muito a pena. É uma forma muito interessante da gente conhecer o Paulo Freire de outra maneira. E é assim que o Cristiano Voltari vai poder comentar um pouquinho mais sobre isso com a gente. E a gente já esperou dois minutinhos, né, então eu acho que a gente pode continuar com o Sérgio, e aí depois eu refaço a pergunta para o Cristiano e a gente continua com ele. Vamos fazer assim? Tá bom. Então, a gente vai passar para a pergunta para você, Sérgio. Então, para começar um pouquinho a conversa contigo, a gente... A pergunta tem a ver com... Você é uma pessoa do movimento, acho que tem a ver com o que o Cristiano estava falando também, de levar o pensamento para o movimento. A gente vê o que uma poesia pode fazer uma pessoa alcançar. Eu trabalhava na saúde mental no SUS, na região sul de São Paulo. Então, às vezes eu encontrava adolescentes que, enfim, que depois de encontrar com você, eu fazia um slum e era diferente, né, do que uma terapia pode alcançar, por exemplo. A gente vê o que um sarau pode criar em uma região. Você se considera também um educador, sendo poeta? Como a poesia e a arte contribuem para a emancipação e construção coletiva de conhecimento que outras formas tradicionais de conhecimento não conseguem? Então, essa é a pergunta para você, para a gente começar a conversar com o Tequim. Bom, eu só lembro da primeira. Eu acho que eu não... Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz com o convite. Espero contribuir bastante para esse bate-papo. Não me considero educador, me considero um poeta. Eu acho que ser educador é algo muito grande, muito nobre. E, dentro das escolas, fazendo o trabalho que eu faço de militância da literatura, da palavra e da poesia, eu descobri esses professores e professoras da rede pública fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu sou apenas um militante da poesia que escolheu a educação para disseminar a poesia. Mas é graças a esses educadores e educadoras que eu posso transitar militando a minha poesia e militando na literatura. Porque eu acho que a gente precisa, de alguma forma, democratizar a literatura. A literatura não pode ser mais o pão do privilégio. Então, o que eu faço com isso é tirar a literatura do pedestal para que ela beija os pés da comunidade. Então, o meu trabalho, basicamente, é inspirar as pessoas, incentivá-las a ler e a prática poética. E eu tenho percebido que a poesia, de alguma forma, tem sido uma arte libertadora para alguns jovens. Porque é muito engraçado quando alguém diz nossa, então isso que é poesia? Então, isso mexe muito com a gente. Porque a pessoa, num pequeno, curto espaço de papel, ela pode dizer os seus anseios sobre a alma, sobre aquilo que ela quer dizer e, às vezes, não consegue. Usando um microfone, sem espaço. Então, quando ela coloca no papel ali, de alguma forma, ela está ressignificando o seu dia a dia. Então, acho que a poesia é capaz de fazer com que a pessoa reflita o próprio lugar em que vive, o porquê do racismo, o porquê da fome, o porquê do desemprego. Então, acho que a poesia exerce um papel fundamental dentro da arte. E eu acho muito triste quando a gente ouve falar que o país não gosta de ler. E, ao mesmo tempo, eu ando nessas escolas públicas, nesses lugares, e vejo a paixão que os jovens têm pela literatura. Porque quando você mostra para ele que a música também é um poema, a letra de uma música também é um poema, e você recita sem a música, é engraçado como as pessoas falam, nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Então, acho que o nosso trabalho é simplificar a literatura, tirar ela realmente do pedestal e mostrar para as pessoas que sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Então, esse é o meu trabalho, de estar nesses lugares para falar com os jovens que a palavra faz parte de nossa vida, através da oralidade, através de uma crônica, através de um poema, de um romance, e que ler é um grande barato. E que a gente pode fazer qualquer outra coisa, ir no samba, assistir um show de rap, um show de funk, ir no forró, e ler um livro. Isso não altera nada. Então, acho que a poesia tem esse poder de fazer com que as pessoas consigam se reencontrar com a vida. Porque tem muitas coisas que a gente não tem respostas no dia a dia. E, às vezes, é lendo um poema, ouvindo uma crônica, vendo um filme, assistindo um documentário, assistindo uma peça de teatro, que a pessoa começa a contextualizar o seu dia a dia. E, quando você pratica isso com o jovem, pratica a literatura, que você faz a oficina e que ele escreve aquilo que ele está pensando, aquilo que ele gostaria de falar, eu sinto que é libertador. Eu sinto esse poder da arte dentro da pessoa. Eu acho que é por isso que a arte nos é negada. Porque é uma coisa tão maravilhosa vocês se descobriram através da palavra, através do cinema, através da arte. Então, eu ando como um peregrino, falando de poesia. Porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me ajuda a entender o mundo. A palavra atravessa a minha humanidade. E eu acho que, de forma egocêntrica, eu acho que pode ajudar as outras pessoas a se encontrarem também. Então, o trabalho que eu faço também é mais de ego, de querer mudar o mundo que está à minha volta e achar que eu tenho esse poder de mudar. Achar que eu tenho esse poder de dar uma dica de como pode ser o nosso mundo na periferia, na favela, na luta contra as coisas que nos atingem, como o racismo, como a fome, como o desemprego. Essas mazelas que, às vezes, o próprio povo acha que é culpado. É comum ir numa escola de alfabetização de adultos, na EJA, educação de jovens e adultos, e sentir aqueles adultos, senhores e senhoras, envergonhados por voltar a estudar, achando que a culpa é dela por não ter estudado. E, na verdade, a culpa não é dela, é do Estado, que não deu oportunidade para a pessoa estudar enquanto criança, enquanto adolescente. E que essa força que a pessoa tem de ter a coragem de voltar a estudar é uma coisa que alimenta a vida, alimenta quem visita, alimenta o poeta, alimenta a poesia, alimenta a literatura, alimenta a arte. E eu acho que a arte tem que estar à disposição dessas pessoas. A arte não pode ser mais o ponto do privilégio. Então, quando eu vou numa escola falar de poesia, eu quero ouvir o que as pessoas pensam sobre a poesia para que eu também possa entender que aquilo que eu escrevo tem que atingir essas pessoas de alguma forma, que não é só para o meu deleite, para a minha vaidade. Então, escrever para mim é isso, espalhar poesia. Então, eu encontrei nesses educadores e nessas educadoras uma vontade imensa de levar o conhecimento nesses lugares da periferia, que é a escola. E aí eu encaixei a minha poesia. Então, eu sou um militante da literatura, da poesia. Não tenho capacidade de me considerar um educador, até porque eu estudei muito pouco, só fiz o colegial. Talvez eu volte às escolas porque eu quero aprender novamente, porque eu aprendo como os jovens se comportam, eu aprendo como os professores trabalham. E isso me dignifica de entender e ser um aliado da educação pública no Brasil. Então, basicamente, meu trabalho é isso. Voltei. Desculpa, gente. Desde ontem, por causa da chuva aqui, a luz está caindo no bairro, mas pode ter sido uma censura mesmo. Nunca se sabe, né? Linda a sua fala, viu, Sérgio? Emocionante. Me toca porque, não sei se você sabe, eu me criei no Capão Redondo ali e frequentava o Sarau também. Bom, voltando ao que eu estava falando, depois dessa matéria do Le Monde, eu fui percebendo que, talvez, se Paulo Freire é necessário ainda hoje, talvez tenhamos evoluído muito pouco, né? E que, na verdade, se Paulo Freire estivesse introjetado na educação pública brasileira, nós não teríamos eleito essa figura que a gente pode chamar de presidente afins, né? Eu acho que é o contrário. Na verdade, a gente precisa mais de Paulo Freire, ele poderia estar na educação brasileira. Como eu falei, a série foi feita para uma pessoa que não é pedagogo, não queria fazer uma tese de doutorado, não queria mostrar Paulo Freire assim e vejam dessa maneira. Eu fui lá como curioso também. E, pela primeira vez, como realizador e como diretor, eu tentei diminuir meus devaneios estéticos para que o outro aparecesse. Isso é um processo, né? Se você não aprende um dia para o outro. Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho. A série está disponível no Sesc TV, os cinco episódios. Para quem quiser assistir em qualquer lugar, tem legenda em inglês, francês e espanhol. E é um trabalho que tem aberto muitas possibilidades de diálogo. O Sérgio falando em poesia, tem um rapaz lá que se chama Emerson Alcaldi, que você deve conhecer. Ele faz um trabalho lindo. Agora, acabou de ganhar o Jabuti com o projeto dele de poesia nas escolas, de islã. e ele acabou fazendo um... Ele compôs uma... Ele escreveu um poema para o Paulo Freire. Acho muito tocante essa parte também. Mas acho que o episódio mais tocante para mim é quando eu volto para Angicos, que, em 1963, Paulo Freire aplica um projeto de alfabetização, um dos mais influentes do mundo até hoje, onde ele alfabetiza 300 adultos em 40 horas. Esse projeto é revolucionário por muitas questões. Mas, no dia que João Goulart vai lá, na primeira turma formada, no fundo, você tem um general que é o Castelo Branco. Depois da cerimônia, o Castelo Branco fala para o Paulo Freire. O senhor Paulo Freire, o senhor está criando serpentes no sertão. O que ele quis dizer com isso? Quando você pega um feudo eleitoral e, em pouco tempo, 300 pessoas aprendem a ler e escrever, no outro dia, elas vão lá e fazem o seu título eleitoral. Você tem uma bagunça no feudo eleitoral. Então, a educação é muito poderosa. Essa marca que ele deixa lá, ela tem voz até hoje. Você tem uma universidade pública lá no meio do sertão, no Rio Grande do Norte, você tem educadores, você tem professores, toda uma geração, várias gerações foram formadas e militam por uma educação popular, uma educação não polifizada, mas uma educação com consciência política. A educação libertária para o Paulo Freire tem a ver não com uma possibilidade política, porque eu fui para a Suíça, lá na terra do Piaget, e na academia chamam ele de marxista, outros de católico. E o que fica para mim de Paulo Freire, antes de mais nada, é um humanista, um ser humano que escutava. O Portela, que acho que foi a última pessoa que foi orientada por ele, ele fala isso na série, no episódio 4, que é da pedagogia do oprimido ao parte do colégio. Ele diz assim que o Paulo Freire foi o primeiro ser humano que ele conheceu que realmente escutava as pessoas. Porque, às vezes, a gente tem a sensação que está quase num soliloque, num monólogo. Eu falo e você não me escuta e vice-versa. E Paulo Freire tinha essa capacidade. Eu mesmo tinha muitos preconceitos quanto a Paulo Freire, leitor de orelha e de frases que a gente acaba reproduzindo. E nesse tour todo, nesse trabalho que me tomou muito tempo, a Barba Branca e afins, o que fica para mim é disso, é uma pessoa que sabia escutar. Isso parece tão simples e tão óbvio, mas os dias de hoje acaba se tornando uma arma extremamente poderosa. Assim como o cinema também, a capacidade de poder filmar as coisas do mundo. A câmara é um instrumento de precisão para a gente entender o mundo que a gente vive. A violência nas periferias das grandes cidades brasileiras, país este que tem a terceira maior população carcerária do mundo, a violência sempre existiu, ela nunca deixou de existir. É como se a ditadura não tivesse deixado de existir nas periferias das grandes cidades brasileiras, principalmente pela salatalidade do Estado policialístico que nós vivemos. O que acontece hoje é que as coisas estão sendo filmadas. Um jovem com seu celular consegue reproduzir todas essas barbaridades que o Estado acaba oprimindo o cidadão que tem menos acesso a advogados e afins. Mas o trabalho é muito simples, na verdade, é um trabalho bem convencional, não tem a linguagem sofisticada. É isso, eu fiz para pessoas simples e curiosas como eu, queriam saber quem é esse cidadão que desperta tanta paixão e tanto ódio, também, nos dias de hoje. Obrigada, Cristiano. Acho que você tocou num ponto e o Sérgio também nessa questão de como a poesia e como a arte conseguem tocar a gente e explicar coisas para a gente que às vezes um livro acadêmico ou uma discussão numa universidade, numa cátedra, não conseguem. Então, a gente ficou muito tocado aqui no nosso grupo de estudos quando a gente assistiu o seu documentário, principalmente o episódio de Angicos, porque uma questão que existe na academia é... Paulo Freire é muito teórico, ele não é prático e nada melhor do que aquele episódio para mostrar que isso não é bem verdade, né? E o depoimento daquelas pessoas mostrando como aquilo... Aquela experiência mudou a vida delas tão pouco tempo, até hoje elas trazem marcas depois de tanto tempo, né? Elas não só se tornaram leitoras, elas se tornaram eleitoras também. Então, foi uma revolução muito grande na vida daquelas pessoas e a gente fica imaginando o que poderia acontecer se tivesse sido reproduzido em larga escala, né? E aí, esse gancho para a segunda pergunta que eu quero te fazer, que é... Você começou falando, né? Eu não sou acadêmico, mas você disse que você tinha algumas perguntas de pesquisa quando você foi a campo colher os depoimentos, aí você filmou no Brasil, na Suíça. queria saber quais foram as respostas que você encontrou que você não estava esperando encontrar, você disse que você não era especialista em Paulo Freire, então o que você aprendeu com o documentário, a sua pesquisa e como conhecer Paulo Freire mais a fundo ou ter essa experiência mudou a sua prática como diretor de cinema e como professor? Muito boa essa pergunta, porque você tocou no ponto nevral da questão. O cinema é um lugar de muita vaidade, às vezes a gente sai muito no jornal, recebe prêmios e você acaba se afastando do teu objetivo, que às vezes ele não é muito claro também, é um processo. Há dez anos atrás eu fiz um documentário onde eu entrevistei um projecionista e ele fala uma frase muito bonita e na hora eu pensei isso é o trailer do filme, já me via ganhando prêmios e afins. Depois eu fui para ele de edição, eu fiz ele reproduzir a frase 83 planos e aí eu percebi na ilha de montagem que, na verdade, eu era um esteta, eu não me interessava pelo outro que estava ali. A câmera ainda não tinha se tornado uma via de mão dupla, não tinha uma relação com o outro. Em Paulo Freire, é claro que isso é um processo de vida. Fazer documentários é que eu tenho uma crise, eu faço ficções experimentais, dizem as pessoas que são experimentais, eu acho que são comerciais, eu não tenho como se as pessoas não querem ver. Mas isso é essencialmente um documentarista que nasceu na periferia que foi assolado com muitos brasileiros por um círculo de violência e pobreza e que o cinema acabou se tornando um instrumento, uma ferramenta para querer perguntar para o mundo, é como se fosse uma mordida no mundo, por que as coisas são assim, por que não podem ser diferentes. E em Paulo Freire, aquele momento que tem um senhorzinho lá que fez um cordel e ele sai e ele vai até buscar o cordel que ele escreveu. Em outro momento, para não ter barriga na montagem, eu teria cortado, aquilo eu já cortaria para ele, lembra? Mas eu sabia que aquilo era profundamente convivente e humano. A primeira vez, no episódio 4, quando eu vou entrevistar o Tinho Limacor, o ator da companhia, que ele diz, ele fala sobre o aluno, a primeira palavra que o aluno que aprendeu a ler e escrever nessa primeira turma fale o nome da sua companheira Ana, o nome do seu amor. Tudo isso acaba ficando na gente, você não percebe as coisas mais de outra maneira. E é tão triste porque esse atraso que houve, essa destruição das políticas públicas e educacionais do país, que vem sendo feitas de dois, três anos para cá, isso aumentou o número de... Os índices de analfabetismo no Brasil são altíssimos, como não se via há muito tempo nesse país. Então, se percebe que a gente vai demorar 30 anos para reverter todo esse processo. Mas, respondendo a sua pergunta de maneira muito direta, hoje em dia eu sou outro diretor. Eu acho que eu deveria ter pago para fazer essa série porque Paulo Freire me deixou uma marca indelégua. Eu saí menos artista e saí mais ser humano. Eu tinha um pouco de receio com esse excesso de poesia em relação ao Paulo Freire, as frases bonitas, sabe? as frases de caminhão e isso me deixava um pouco com o pé atrás. Eu descobri que ele é isso, mas ele não é só isso, ele é várias camadas. A subjetividade freireana é intensa, mas ele não é um cara que afasta as pessoas da sua prática, principalmente porque eu me interesso pelos intelectuais que pensam experienciar as coisas. Essa é a palavra que eu estava procurando. Não é uma experiência, é experienciar. Então, você deixa uma marca do mundo, mas o mundo não te marca também. É uma fala com o outro, não é sobre o outro. E isso eu aprendi nesse documentário. E, com certeza, foi lá em Angicos. Mas aconteceu uma situação, nem sei se eu deveria falar isso aqui, mas acho que vou falar. A Eneide foi uma criança de seis anos de idade, foi a primeira que aprendeu a ler e escrever lá na turma, que João Goulart dá para ela uma caneta, um lápis, uma bolsa. Ela viu uma entrevista minha, uma foto que eu postei com a Luísa Arondino, ela me escreve assim, seu Cristiano Burlan, o senhor e sua turma de comunistas não são mais bem-vindos aqui em Angicos, porque aqui somos todos 17. voltamos em Bolsonaro. Isso são percalços que você tem. Antes de fechar o corte, eu escrevi para ela, falei, olha, a sua fala, a sua presença ali era muito importante para o documentário, mas eu não quero que você se sinta obrigada se você achar, preferir que eu tire sua imagem dali. Ela aceitou, mas ela me disse que Paulo Freire para ela não é político. E eu posso entender também, há um tempo atrás eu seria um pouco radical e teria uma visão hierárquica sobre essa pessoa. Hoje em dia, acho que muito por culpa do Paulo Freire, eu tento me colocar no lugar dela. E a escuta de Paulo Freire tem a ver com isso. Não é só escutar, não é só ficar em silêncio para o outro falar, o verbo chegar na gente, mas é também tentar me colocar no lugar do outro. Isso não é fácil. Falar aqui para vocês, nesse lugar confortável que a gente está, tem uma predisposição a isso, é importante. Mas quando o outro é o diferente, existe uma certa agressividade ali. Como reconstruir essa conexão através do diálogo? E pensando nisso através da educação, através de políticas públicas e num ambiente cultural também que, pasmem, mas as pessoas que trabalham com cultura também são agressivas, são insensíveis, são egóicas, egocêntricas e vaidosas. Nem sempre são pessoas legais como aparentemente a gente tem a impressão. Mas, voltando a responder essa pergunta de maneira muito direta, eu acho que o Paulo Freire, de uma certa maneira, ele me humanizou e humanizou meus filmes e meu trabalho como diretor e como professor. Nossa. Vocês falam que vocês não são educadores, mas vocês ficam dando aula aqui para a gente. Obrigada. Acho que até o que você está falando, da coisa da escuta, se comunica um tanto com a pergunta que a gente pensou para o Sérgio Vaz. E aí, essa seria uma última pergunta da gente, da mesa, para depois virem as perguntas das pessoas que estão assistindo. Vocês podem mandar as perguntas que vocês tiverem no botãozinho que está escrito Q e A. Então, pensando na escuta, Sérgio Vaz, a gente lembra muito do poema que você também falou, de quando você vai na Fundação Casa, pergunta, e aí eles falam, os meninos falam, não gostamos de poesia, e aí você recita Racionais, e eles falam, ah, então, se isso é poesia, a gente gosta. Uma ideia central no Paulo Freire é o diálogo e a construção coletiva, através da interação entre alunos e quem tem a ensinar. Isso não quer dizer que quem, enfim, que o professor, quando a gente fala de diálogo, às vezes as pessoas começam, ah, então o professor não tem nada a ensinar, não é disso, existe uma autoridade, existe uma autoria de um saber que você passa para o outro, não se trata de só horizontalidade, mas para a construção do conhecimento coletivo é necessário o diálogo, e é isso que ele fala muito, o que você sente, e aí a pergunta é o que você sente que ensinou, e sobretudo o que você sente que aprendeu com tudo isso que você faz no mundo, e antes da gente ir para as perguntas gerais, se você quiser compartilhar quais mensagens você gostaria que aprendêssemos aqui, acho que é uma mesa que também fala do, tá bom, Paulo Freire ensinou tudo isso, mas e agora, com tudo que a gente está vendo agora? Acho que o Cristiano também já foi tocando no agora, enfim, acho que é essa a pergunta, um pouco. Bom, acho que o que eu ensinei, se é que eu ensinei alguma coisa, é que nós somos possíveis, mesmo do lugar onde a gente vem, nós somos possíveis, mas precisamos ser teimosos, e quando eu digo isso, não se trata de meritocracia, porque para nós é superação, nós precisamos superar, porque a gente que mora na periferia, a gente ainda tem que lutar para ser humano, porque a gente ainda sobrevive, a gente não vive ainda, a gente sobrevive, e quando a gente escreve um poema, uma música, falando da nossa realidade, não é romantizar, não é? Mas é mostrar que a vítima não é culpada, nesse país se acusa muito o pobre pela pobreza, o negro pelo racismo, a mulher pelo feminicídio, e assim vai indo. Então, é isso que eu acho que eu ensinei na minha vida, que eu vim de um lugar simples, que era impossível sonhar em ser escritor, sonhar em ser poeta, deve ter sido também difícil para o Cristiano sonhar em ser cineasta, porque não são coisas que permeiam o nosso dia a dia, né? A gente ainda está lutando pelo emprego, está lutando ainda pela educação, está lutando por tantas coisas, e a gente falando de arte, falando de poesia. Então, assim, é um privilégio. Agora, eu aprendo todo dia que, em todos os lugares que eu vou, que a luta não é para, não é sobre, é com, entendeu? Então, a nossa literatura, ela é com, ela não é para a periferia, ela é com a periferia, ela não é para os negros, é com os negros, não é para as mulheres. Então, eu acho que a nossa, eu aprendi uma arte cidadã, né? Assim, de dividir o pensamento e de colocar ele em pauta, em xeque. Quando o Cristiano fala que o negócio da escuta, gente, o nosso povo tem tanta coisa para falar e as pessoas não querem escutar. Então, ela se manifesta através da música, ela se manifesta através da poesia, e as pessoas não querem ouvir, entendeu? Então, é muito difícil também, porque as pessoas não querem ouvir, porque durante muito tempo se achou que o Brasil era um bairro de Miami, né? As pessoas achavam que todos nós, o pobre acha que, o miserável acha que é pobre, o pobre acha que é classe média, a classe média acha que é rico e o rico acha que é americano. Então, assim, ninguém, de alguma forma, quer assumir a sua identidade, do seu povo, do seu lugar. e eu que vim dessa formação do hip-hop, que é essa cultura periférica através da música, eu aprendi isso, porque nós precisamos ouvir o que os nossos têm para falar, o que as nossas têm para falar, porque revolucionário não é aquele que quer mudar o mundo, começa por si mesmo, a gente tem que começar por si mesmo, a entender que o que a gente faz, a primeira pessoa que se liberta, somos nós. E no poema de João Cabral de Melo Neto, ele diz, acenda a sua vela, que a primeira pessoa que se ilumina é você. Então, eu aprendi a acender a minha vela, a deixar a minha vela acesa, através da poesia, através da arte, através da luta, do combate. De onde nós viemos, esse país existe desde sempre. O Bolsonaro é só mais um, esse inominável, é só mais um em nossas vidas, que a gente vai ter que continuar lutando, vai ter que continuar escrevendo, vai ter que continuar fazendo filmes, documentários, dança, porque essa é a nossa forma de resistir. E essa resistência, o conhecimento, ele é libertador, porque quando a pessoa tem esse estalo através de um poema que ele lê e fala, meu, eu estava pensando totalmente diferente daquilo que eu estava pensando. E foi através desse poema que deu esse insight para eu mudar de rumo, para eu parar de pensar dessa forma. Então, não é uma coisa imposta. Então, a arte, a grandeza da arte é fazer com que as pessoas se manifestem através dela. E isso é bonito quando a gente vê num lugar, quando a gente vai na periferia, num sarau, quando uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e depois de adorar um Deus chamado trabalho, ainda quer fazer a gentileza de ler um poema para a comunidade. E a comunidade faz a gentileza de ouvir esse poema e nessa troca de gentileza a gente está praticando literatura. Aquilo que nos foi negado, aquilo que disse que era proibido, aquilo que disseram que a gente não gosta. Então, é como você disse no começo, todo mundo gosta de poesia, só não sabe quem gosta. Então, o nosso trabalho é só lembrar dessas pessoas que elas gostam de arte. E isso é fundamental. E quando esse governo ataca a arte, ataca a cultura, ataca a educação, isso prova que o quanto importante é a arte e o quanto importante é a gente continuar lutando, resistindo. Todos os filmes que eu assisti, todos os filmes que eu li, todas as peças que eu assisti de dança, mais de 20 anos de sarau, trabalhando nas escolas, na Fundação Casa, foi para me preparar para dias como hoje, entendeu? Para me manter firme, com coragem, de não ter medo, de achar que estou no caminho certo. Então, eu acho que é isso que eu aprendo todo dia com essas pessoas. E é muito louco você falar com alguém que nunca leu um livro e te ensina poesia. Sabe? O Cristiano, o bar do Zé Batidão, ele era do meu pai. E durante muito tempo eu trabalhei ali. Eu fui um psicólogo, com 15 anos de idade, eu já era um psicólogo. ouvindo as pessoas falando sobre suas dores, sobre seus amores, sobre o desemprego. Eu ouvi essas pessoas, eu aprendi a ler pessoas. E um dia, um cara que era malandro, que hoje ele é afinado, ele frequentava o bar. E às vezes ele ia no bar, Cristiano, e dizia assim, mano, vou sair fora que o bagulho hoje está sinistro. E eu olhava em volta e não via nada. Ele falou isso uma, duas, três vezes. Na quarta vez, quando ele disse isso, eu perguntei para ele, mano, você falou que o bagulho está sinistro. E eu olho para o mesmo lugar que você viu e eu não vejo nada. Ele me disse, como você quer escrever poesia se você não consegue enxergar o que não pode ser visto? Então, essa foi a minha primeira aula de poesia. Alguém que nunca leu um livro estava ensinando como era ser poeta. Então, a gente deve tudo a essas pessoas que não leem, que não escrevem, que não têm oportunidade de ir ao cinema, porque ali está a grandeza. E cabe a nós, artistas, buscar essa humanidade dessa pessoa e colocar para fora, para que ele se sinta vivo, para que ele se sinta humano, para que ele tenha prazer de viver e se reconhecer através da arte. Maravilhoso, Sérgio. Obrigada. O Sérgio, de novo, falou que não sou educador, mas, assim, Sérgio, Paulo Freire dizia será que todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender? Então, acho que é o maior exemplo. Eu queria fazer uma última pergunta para o Cristiano. A gente tem um comentário aqui que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A música dos titães, né? Comida. E no documentário do Cristiano tem uma fala, acho que o Paulo Freire, ele menciona uma experiência que ele teve que o educando, o aluno, disse para ele, a gente não tem só fome da barriga, a gente também tem fome da cabeça. Então, eu queria perguntar para você, para o Cristiano, mas também para você, Sérgio, como vocês acham que a arte, nos tempos de hoje, nos tempos que a gente vive hoje, como que ela pode responder a essa fome da cabeça também? Infelizmente, no Brasil, a gente está querendo muito a fome da barriga, mas a fome da cabeça também é muito importante ser saciada para a gente manter a esperança. Então, eu queria perguntar isso para vocês. Bom, o primeiro depoimento do Sérgio agora foi tocante, porque eu me reconheço na fala dele, né? Me fez pensar em patativa da série, viu, Sérgio? De matadora. Mas a sua pergunta tem a ver com uma resposta que o Bertoldo Brecht daria. Primeiro vem a barriga, depois vem a moral. É claro que eu não tenho mais esse lugar de fala, porque hoje em dia eu sou um burguês, Sérgio. Eu moro aqui no centro, eu só volto para o Papão Redondo para filmar as tragédias e vou embora. É como eu consigo lidar com as coisas também, né? A gente faz o que pode, se defende do mundo, porque as coisas não são tão bonitas, né? Tem uma poção de vida e morte aí. A violência faz parte do processo também, né? Você não anula isso. Eu tenho um problema com essa palavra afeto. Ela é bonita, né? No livro, na fala, no lugar confortável, né? Mas no dia a dia... Eu sempre pergunto que utilidade tem o filme que eu realizo, né? Eu vou ser meio demagogo agora, tá? Um pai de família que tem sete filhos e vive no extremo leste da cidade de São Paulo. Esse pai vai ter acesso à família, vai ter acesso ao filme que eu fiz, né? Isso vai mudar a vida dele de alguma maneira? Claro que não. mas é o que eu posso fazer, é o que eu consigo. Essa pergunta que você me fez não tem resposta porque ela faz parte da história da humanidade, do pensamento, da filosofia, das artes plásticas, da pintura, de toda a capacidade humana de se expressar, que é a fome do espírito, né? Mas a fome do espírito, assim, e a fome do corpo, né? Como é que a gente lidar com essas coisas, né? Claro que se manter em pé e conseguir respirar é a coisa mais importante. Mas depois que a gente se alimenta, o que que vem, né? Esse vazio existencial. E esses personagens no segundo episódio de Paulo Freire, eles deixam esse legado, essa fala. E eu não sei se eu tenho resposta para você, mas eu me lembro de uma, de um cidadão pedagogo e filósofo da educação de Barcelona que se chama Jorge La Roça. Ele vem muito para o Brasil e ele tem um texto que se chama Notas do Saber e da Experiência. e eu dava uma oficina para professores na periferia de Osasco e no final de semana a gente tinha que fazer reunião com os pedagogos e falar como foi a experiência. E eu falei para ele, a escola era horrível, a escola cinza, os portões se fechavam atrás de mim como se fosse uma cadeia, o sinal parecia um sinal de presídio. Eu falo isso porque eu tenho um irmão preso, então eu conheço muito bem esse ambiente carcerário. E aí o Jorge La Roça olha para mim e pergunta, mas você vai lá uma vez por mês, você recebe para isso muito bem. E você imagina como é, de onde o professor que vai lá todos os dias da vida dele e o aluno que está lá também, boa parte da sua adolescência e infância, de onde eles tiram força, de onde eles tiram poesia para continuar? Então, essa pergunta sempre bate forte em mim, porque de fora é muito fácil a gente fazer análise das coisas e exprimir opiniões e afins, ainda mais no lugar confortável do artista e do acadêmico e afins. Mas o que o cinema me ensinou é que a vida não cabe dentro de um filme, seja ele um documentário ou uma ficção. A vida é muito mais complexa, muito mais subjetiva e muito mais anárquica do que a gente tem capacidade. mas eu sou uma pessoa anilista, econoclástica, agnóstico e corintiana, mas eu tenho fé. Eu continuo tentando e me esforçando o máximo possível. Sérgio, e você? Como você acha que a arte pode ajudar a matar a fome da cabeça? Eu acho que eu sou a prova disso. Alguém que hoje tem o privilégio de viver de poesia e para a poesia. Pensando na cultura hip-hop, a quantidade de jovens que se despertaram através dessa cultura, MCs, grafiteiros, dançarinos, dançarinas, gente que mudou a vida através da arte, pessoas que escreveram coisas que incendiaram outras pessoas. Muita gente foi descobrir que era Martin Luther King ouvindo um rap. muita gente descobriu que era zumbi ouvindo um rap. Muita gente descobriu que era Dandara. Eu descobri quem era Carolina Maria de Jesus curtindo hip-hop. Quantas pessoas eu vi ali no Sarau da Cooperifa que começaram ali, voltaram a estudar, foram para a universidade, fizeram mestrado. então a arte provocou essa pessoa a buscar um pouco mais de conhecimento. Hoje eu vejo os slams se espalhando como o Sarau se espalham por aí. Ele falou do Emerson Alcalde que tem o slam da resistência que acabou de ganhar um prêmio, Jabuti, falando de poesia, as pessoas exercitando a palavra, a oralidade, uma coisa tão ancestral e tão bonita. Eu acho que, no meu caso, eu vejo que sim, que é muito importante. Porque eu conheço muita gente que ouviu músicas, viu filmes e começou daí uma discussão sobre a vida. Porque às vezes você está conversando com alguém, a pessoa lê o mesmo livro que você leu e você começa a descobrir que a pessoa descobriu uma coisa tão grande naquele livro que você não tinha descoberto e ela te alimenta de alguma forma e você alimenta essa pessoa também de outra forma. E eu acho que, como uma pessoa que sempre procurou agregar as pessoas, estar nesses lugares, eu percebo que a arte é muito forte. Não há como você passar pela arte e não ser uma pessoa que cobre de si e dos outros. Postura, política, sabe? No livro O Cobrador, se não me engano, do Rubem Fonseca, ele fala me devem dinheiro, me devem cinema, me devem cultura, me devem arte. No cinema da laje, muita gente, Cristiano, com 60 anos, é a primeira vez que tinha ido num cinema em cima de uma laje para assistir um filme, um documentário. Então, olha a distância que nós temos do nosso povo, gente que chega aos 60 anos que nunca leu um livro, que nunca foi ao cinema, que nunca foi ao teatro. Entendeu? Então, a arte pode resgatar essa pessoa para a vida dura, para ela entender pelo menos em que mundo ela está e por que ela está nesse mundo. Quando o Cristiano fala dessa subjetividade, realmente, quem gosta de arte sofre muito. A arte não é só um privilégio, é também um castigo, porque você quer carregar o mundo nas costas, você quer mudar o estado das coisas, você olha em volta e fala, meu, como eu posso mudar isso se não for através da poesia, se não for através da palavra? e é muito pouco, é muito pouco, mas é o que minha alma comporta, é o que a alma das pessoas comporta. Quando eu vou num samba, quando eu vou num samba aqui, no Embu das Artes ou no Bar do Zé Batidão, são domingo, 11 horas da noite, a pessoa está cantando, está feliz, ela sabe que vai ter que trabalhar amanhã, mas ela precisa medingar um pouco de alegria, porque ela sabe que no outro dia a vida vai voltar a ser o que é, dura. um salário indigno, injusto, mas aí eu fico pensando, e sem essa dose de samba, e sem essa dose de cinema, e sem essa dose de poesia, aí a gente começa a entender o porquê que o nosso povo consome tanta droga, tanto álcool, tanto remédio, tanto açúcar e tanta coisa, porque ele precisa de respostas e acho que a arte pode ser um desses caminhos. Obrigado. Obrigada. Nossa, é muita, eu acho que vocês respondem várias perguntas enquanto falam, e a gente vai, bom, essa não, então, opa, já falou, essa não, acho que eu vou tentar juntar duas perguntas aqui, que também a gente deve estar se encaminhando daqui a pouquinho para o fim, é muita força nas falas de vocês, deixa eu ver, tem uma pergunta que acho que se conecta com outra, que é para o Cristiano mais, assim, que camadas do Paulo Freire você descobriu ali em tanto material que você acha que não é tão visto, e aí a segunda, talvez, e aí seria para os dois, se Paulo Freire fosse vivo, como, ou se vocês fossem ali, como ele responderia aos ataques feitos a ele pelo governo e pela extrema-direita hoje. Acho que aí também entrando um tanto em pensar essa polarização que o Cristiano começou a falar que acontece, e dessa escuta, e por onde, talvez por onde ir, por que caminhos ir com essa polarização e esse ódio no discurso, eventualmente. Eu acho que uma das camadas que fica muito óbvia no documentário tem a ver com a ordem da estética, sabe? Que estética é política também, estética é ação, estética é educação, é pedagogia, é filosofia, é poesia também. São duas figuras ímpares da cultura e do pensamento brasileiro que, quando você sai fora do país, as portas se abrem quando você fala Paulo Freire e Augusto Boal. E, de uma certa maneira, a obra deles se relaciona com a pedagogia do oprimido e o teatro do oprimido. E não é por acaso. eles se completavam de certa maneira, mesmo sendo excludentes em alguns pontos. Volto a dizer, eu tinha um preconceito que todo mundo tem contra Paulo Freire, que é muito comum. Essas impressões sobre que eu li dois, três livros, eu não conhecia, então a gente já emite opinião sem conhecer o trabalho da pessoa. O que eu descobri não foi o pensador e não foi o pedagogo, mas foi um ser humano, um homem que tinha história, que tinha filhos, que teve família, que errou, que teve seus percalços. E uma figura ímpar. Tem um filme mais convencional, mas que eu gosto muito, que é o Peixe Grande, de Tim Burton. E acho que Paulo Freire é um pouco isso. Ele viveu tanta coisa em tão pouco tempo que é impossível uma vida tão aventurosa caiba dentro de uma personalidade só. Quando os militares chegam ao poder no Brasil em 1964, o segundo ato dos militares foi prender Paulo Freire. quando ele é solto por ajuda de amigos e afins, ele vai para Bolívia, o que acontece lá é um golpe. Aí há convite de... Ele vai para o Chile, outro golpe. Aí ele vai para os Estados Unidos e acaba indo para a Suíça. Se eu fosse filmar Paulo Freire, eu gastaria a minha vida toda nisso. Meu ímpeto de filmar uma pessoa durante toda a minha vida não daria conta da vida e da obra desse cidadão, dessa pessoa, dessa figura humana. Extremamente contraditória. Extremamente contraditória. não ser contraditório, humaniza ele. O que fica, eu acho que na série toda, tem a ver com isso. A profunda fé na humanidade, no outro. O interesse, sem nenhum desejo, nenhuma vaidade. É impressionante mesmo. Poucas vezes... É como se ele falasse comigo, sabe? Eu não conheci pessoalmente. mas eu fui tão profundo nisso que é como se eu conversasse com ele. E quando a gente faz um filme, é assim, seja um documentário, seja uma ficção, a gente fica tão obcecado por aquilo. É uma qualidade inata para qualquer realizador. Obsessão para fazer cinema. Um grauzinho pequeno, não tão. Mas você começa a conversar com o material, os personagens falam com você. Mas eu me interessava muito mais por quem criticava Paulo Freire. Muitas vezes, distante da câmera, que não poderia pegar bem. Ele despertava paixões profundas. E esse tipo de ser humano é muito atraente de se filmar. São épicos, né? E para mim, Paulo Freire, antes de mais nada, ele era um bardo. Qual foi o grande bardo do Ocidente? O Shakespeare, né? É claro que a gente ia dar nota que Aristóteles foi o criador disso, mas a gente esquece Gilgamesh, data de 10 mil anos antes da Bíblia. Depois o Mahabharata, um livro ficcional, fabular dos indianos, que a Bíblia copia. Então, essa possibilidade da oralidade que o Sérgio falou, de se contar as histórias do ser humano pela face da Terra, Paulo Freire fazia isso. Mas ele não fazia sozinho, ele estimulava o outro para que fizesse isso, né? E o outro simples, o outro comum, o professor, o pedagogo. Eu não conheci uma pessoa que Paulo Freire teve contato que ele não deixou uma marca profunda na pessoa, né? E isso é assustador, né? Você se pergunta, por quê? Esse ser humano que... O francês dele não era bom, nem o inglês, e ele conseguia se comunicar. Isso é muito forte, né? É o poder encantatório da palavra, que não tem a ver com signos, significados, significância. É outro lugar. E isso está na base dele. Tem um professor, o Breiner, lá da Universidade Federal de Pernambuco, que faz todo um recorrido da educação brasileira, desde os primórdios, dos equívocos que se tornaram, e ele vai falar da manga, né? Como a leitura do mundo, essa frase tão bonita dele, mas ele exemplifica muito, né? Que Paulo Freire sabia ler a manga, a manga verde, a manga inchada, a manga madura, e a manga que ele poderia comer. São signos da natureza, signos, significados, significâncias. Isso pode parecer muito complexo, mas é tão simples, mas não é simplório. Essa capacidade de você sair do teu lugar e observar o outro, e você não seguir o mesmo caminho. Tem um filme que eu acho bem pergas, Sociedade dos Poetas Mortos, mas é um exemplo muito profundo para quem é professor, né? Você mudar a perspectiva, você subir em cima da cadeira e olhar o outro para uma perspectiva diferente. É cafona, é pergas, mas é profundamente emocionante e é prático, né? E essa prática do Paulo Freire, de falar sobre coisas aparentemente teóricas no ambiente acadêmico, mas por ter vivenciado tudo isso na teoria e principalmente na prática, torna ele uma figura ímpar da história do pensamento, não só do Brasil, mas como do mundo. A gente tem uma última pergunta, já que nós estamos nos encariando para o final, e essa pergunta vai ser para o Sérgio, vou ler aqui a pergunta. O Brasil invisibiliza seus jovens da periferia, fingimos que eles não existem, depositados em escolas e prisões. Mas esses jovens têm voz. O que esses jovens estão falando que não estamos ouvindo? Quando a gente escuta um funk, ostentação, o que mais me assusta não é o que eles cantam, é como eles vivem. Quando a geração hip-hop estava cantando, estava falando de revolução, de luta, de racismo. Era aquilo que eles estavam vivendo. Os jovens querem viver, querem sonhar, querem ter sonhos. E eles são incapazes disso sozinhos, sem a ajuda do poder público, que lhe ofereça uma boa educação, lazer, cultura. Ele é jogado num lugar e tudo que ele faz é proibido, é marginalizado. Alguém disse, o MC Leonardo, que é um cara do funk antigo, ele diz, o funk não foi feito para educar. Se alguém tem que educar, é o sertanejo que é universitário. Então, a gente está sempre dizendo coisas sobre os jovens, que nós somos jovens. E sabemos que estamos sempre falando deles de uma forma que eles não têm cultura, que eles não têm ideais, que eles não têm sonho, que eles não isso, que eles não aquilo. Mas olha o mundo que nós proporcionamos para eles. Qual é o mundo que nós apresentamos? O que nós deixamos para ele em matéria de cultura, de lazer, de educação? As pessoas fazem sarau no boteco, porque o boteco é o único espaço público de alguma forma que se encontra. As pessoas fazem slã debaixo do viaduto. por que fazem o slã debaixo do viaduto? É porque não tem um local adequado para fazer o slã. Entendeu? Então, a gente precisa ouvir mais os jovens. Quando, nesse momento de polarização, eu queria até falar uma coisa sobre o pouco que eu conheço de Paulo Freire, que eu acho que o Cristiano começou que é da escuta. Nós precisamos ter humildade nesse momento, porque tem muita gente que, infelizmente, não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. E a culpa, simplesmente, não é dessa pessoa. E, às vezes, a gente pode ter uma oportunidade de trocar uma ideia, de fazer perguntas que podem ajudar a pessoa a mudar de opinião. Mas, não, a gente se coloca acima dela e aponta o dedo e dizendo que a culpa do Brasil estar assim é dessa pessoa. A gente isenta os políticos, isenta tudo o que acontece no Brasil e vai culpar o pobre pela pobreza. Então, eu acho que é isso que está faltando nessa polarização. Senta aqui, vamos conversar. Você entendeu? Quando você faz uma oficina com os jovens para eles falarem o que eles quiserem no poema, as coisas que eles querem é isso. Eles não falam de sacanagem como eles falam nas músicas. Entendeu? Eles estão falando que queria ter uma vida melhor, que não aguentou mais a pobreza, que o pai está desempregado, que o pai abandonou. É como se fosse uma terapia, ele precisa colocar isso para fora. E é um jovem, o jovem às vezes não sabe se expressar dessa forma. E nós somos jovens, já sabemos que a gente se expressa às vezes através do meio dia. Se quem tem cultura, se quem tem educação transformou o país do jeito que ele está, imagine quem não teve oportunidade. Não é isso? Então, eu acho que o que falta para nós é tirar todo mundo do pedestal e falar precisamos reconstruir pessoas para reconstruir o país. E todo mundo tem que se sentir responsabilizado por isso, pelo que acontece. Porque quando eu ando nas ruas, eu vejo as coisas injustas, eu penso que, de alguma forma, eu tenho culpa nisso. Não que eu sofra por isso, que eu vou morrer por isso, que eu quero pegar essa cruz e carregar. Mas, de alguma forma, através do meu silêncio, a oportunidade que eu tenho, às vezes, eu não falo, eu esqueço, entendeu? Então, é isso. Da onde a gente vem, o tempo inteiro, a nossa arte é engajada. Porque ela precisa ser engajada. Eu ainda não consegui fazer a arte pela arte, porque nós estamos lutando para sobreviver. Estamos lutando ainda por emprego. Olha o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo principalmente no país, essa tragédia com mais de 600 mil mortes, pessoas negacionistas atacando a cultura, atacando a ciência. Ora, por que que ataca Paulo Freire? Porque, de alguma forma, ataca a educação. Então, para atacar a educação, quem é a pessoa que mais representa a educação? É o Paulo Freire, de alguma forma. Então, ataca-se ele porque joga toda a culpa na educação. Quer dizer, está expresso. Se o povo for educado, nós saímos do poder. Então, por isso também tem que proibir a arte, por isso que tem que proibir os nossos encontros. Agora, a gente quase não se fala mais. A gente agora só manda emoji. Você faz um texto com uma pessoa, ela te manda um foguinho e está tudo certo. Ou a pessoa agora quer te explicar sobre cultura, ela te manda um meme. Ela quer falar de política, ela te manda um meme, como se dissesse tudo. Não, a gente precisa exercitar o poder da fala e da escuta. Eu adoro sentar no boteco e ficar filosofando, trocando ideia, ver os pontos. Às vezes, quando eu vou escrever, eu quero ouvir uma pessoa que não tem nada a ver com literatura sobre o que eu estou pensando em escrever. Aí eu explico, a pessoa não entende. Aí eu explico de novo, ela não entende. Aí eu peço, enquanto ela não entender, eu não posso escrever. Porque se essa pessoa que eu gosto não entende o que eu escrevo, eu estou escrevendo para quem? O que me importa a minha literatura? O que me importa estar numa estante onde as pessoas não alcançam os livros com os pés descalços? Então, a minha arte que represento é assim. É assim que hoje eu vejo o mundo e vejo esses ataques. A gente precisa conversar mais, a gente precisa se encontrar mais. Estão fazendo com que a gente se afaste o tempo inteiro e troque ideias por imagens. Imagens vão na literatura, no cinema, só que quando a pessoa me manda um foguinho, eu não sei o que ela está pensando. Está ligado? E eu acho que é isso. Então, as pessoas estão levando para si eu sou foda. Está ligado? E quem não me entende não é foda. E não é assim, mano. Nós estamos precisando um do outro. Eu preciso do outro. Quando eu escrevo, eu preciso dos olhos de alguém. Não para gostar do que eu escrevo, mas me colocar, olha, eu gostei, eu não gostei, me tocou, não tocou, achei bobo. É isso. Então, a gente se reconhece nos olhos de outras pessoas. Essa coisa da empatia, ela não é nova, não é uma palavra, é um sentimento. A gente precisa praticar fora das redes. A gente precisa usar menos hashtag e mais a prática daquilo que a gente acredita. Porque se hashtag mudasse alguma coisa, o país não está vivendo o que ele está vivendo. Então, acho que nós estamos vivendo um momento que precisamos conversar, fazer uma coisa tão antiga, que é falar e escutar. Perfeito. Muito obrigada. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Eu sou muito grata pela presença de vocês, por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. Antes de eu encerrar e contar um pouco sobre a mesa de fechamento de amanhã, gostaria de perguntar se Sérgio e Cristiano têm alguma mensagem de fechamento e aí depois a gente fala da mesa de amanhã. Queria agradecer por estar aqui nessa tarde para conversar com vocês e escutar. Foi lindo falar do Sérgio e é profundamente comovente. E me fez lembrar coisas que às vezes eu esqueço. A gente sai da quebrada, mas a quebrada não sai da gente. Mas essa coisa da variedade do artistas e afins, eu sempre tive um norte para mim, sabe? Eu posso, bem piegas, mas eu me dou o direito de ser piegas e cafona hoje em dia. Isso é uma liberdade tremenda. E falar não para o aluno também, isso eu descobri a muito custo. Quando o aluno te pergunta alguma coisa e você não sabe, você falar não, isso é uma liberdade tremenda. Mas é perder a ingenuidade, mas não perder a inocência. Porque quando a gente perde a inocência, aí você se torna um cínico. e aí quando você se torna um cínico, as pessoas perdem o sentido de ser, de existir. Eu agradecer de novo a possibilidade de estar aqui com você. Bom, eu também queria agradecer muito Renata, Marcela, todas as pessoas, o Paulo que me convidou, estar diante do Cristiano, poder bater esse papo com ele. Tomara que a gente se veja mais daqui para frente, que a gente possa trocar uma ideia. eu queria dizer que eu queria fazer um agradecimento aos professores e professoras da rede pública, que acho que muito mais do que admirá-los, respeitá-los, nós precisamos protegê-los. São pessoas maravilhosas, eu acho que eu aprendi muito indo nas escolas, voltei a estudar novamente com essas pessoas, sou muito grato por esse espaço que me é cedido, eu vejo o Paulo Freire e várias pessoas vejo outros educadores e outras educadoras sendo praticado ali no chão da escola, então eu sou muito grato, a minha fala é agradecer demais os professores e professoras da rede pública, muito obrigado por colocar a minha poesia na sala de aula e na lousa, sou muito grato por esse convite de hoje também, muito obrigado. Maravilhoso, muito obrigado, uma honra ter vocês dois, realmente foi incrível, somos muito gratos aqui, então é, hoje a gente termina essa mesa super forte que a gente teve, amanhã a gente vai ter a nossa última mesa da conferência do centenário do Paulo Freire, vai ser das cinco da tarde às seis e meia da tarde em Nova York, sete da noite às oito e meia da noite horário de Brasília, vai falar sobre o Paulo Freire e o impacto no Teachers College e nos Estados Unidos, vai contar com a moderação do Paulo Blikstein, vai ter como participante a Mariana Souto Menning, do Erickson Institute, a Carol Benson do Teachers College e a Gita Steiner-Camsi do Teachers College também, e, bom, é isso, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por terem participado, Sérgio, Cristiano, uma honra, de verdade, valeu. Obrigada, Sérgio, Cristiano, foi um prazer ouvir vocês, estar com vocês. Obrigada,